Essa música chama-se Quando o Amor Decide E é uma poesia do Wallace Lima Eu peguei a poesia do jeito que estava E fiz três músicas para a mesma poesia Três melodias diferentes Três texturas diferentes para a mesma poesia Começa assim Quando o amor vem Não tem pra ninguém Até coisas do além Podem acontecer Quando o amor chega Não vem com a razão E só o coração pode entender Quando o amor se expande A paixão surpreende Desata todos os nós E faz no deserto chover Quando o amor decide Não tem contratempos Nem previsão do tempo Que o façam desistir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre te levar Para o exato lugar Que você precisa ir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre te levar Ele irá sempre te levar Para o exato lugar Que você precisa ir Quando o amor se expande Quando o amor vem Não tem pra ninguém Pra ninguém Até coisas do além Podem acontecer Quando o amor chega Não vem com a razão Não vem com a razão Com a razão Com a razão E só o coração pode Pode entender Quando o amor se expande A paixão surpreende E desata todos os nós E faz no deserto chover Quando o amor decide Não tem contratempos E nem previsão do tempo Que o façam desistir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre, sempre te levar Para o exato lugar Que você precisa ir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre, sempre te levar Para o exato lugar Que você precisa ir Quando o amor vem Não tem pra ninguém Até coisas do além Podem acontecer Podem acontecer Podem acontecer Podem acontecer Quando o amor chega Não vem com a razão E só, só o coração Pode entender Pode entender Pode entender Quando o amor se expande E a paixão surpreende E desata todos os nós E faz no deserto chover Quando o amor decide Quando o amor decide Não tem contratempo Nem previsão Nem previsão do tempo Que o façam desistir Que o façam desistir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre te levar Ele irá sempre te levar Para o exato lugar Que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa Ele irá sempre te levar para o exato lugar que você precisa ir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre te levar para o exato lugar que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa ir